E aí empreendedor, tudo bom? Diogo Me Tudo Aqui? Nesse vídeo eu estarei ensinando como divulgar o seu link de afiliado da maneira correta na Hotmart, Monetize ou Eduz, pois isso pode gerar um prejuízo nos seus ganhos. Para quem que já começou a vender como afiliado, pode ser algo muito simples, mas para quem que está começando é extremamente importante para começar da maneira correta e divulgar os links da maneira correta. Para você ganhar dinheiro como afiliado é necessário divulgar os produtos e seus links de afiliado, correto? E nesse ponto que eu quero chamar a atenção de você iniciante, porque isso é o que pode gerar algum prejuízo no seu negócio, tá? Bom, quando for divulgar o link de afiliado, você deverá divulgar o link correto. E eu vou dar um exemplo aqui para você, na tela do meu computador, como você fazer isso. No vídeo passado eu falei sobre o produto muito conhecido entre os afiliados, que é a dieta de 21 dias da Hotmart. E se você ver lá, você vai ter o link, se você for também afiliado, né? Você vai ter o link lá seu. Então, eu vou mostrar para você aqui, ó. Aqui, por exemplo, é o link do 21 dias aqui, ó. Dieta de 21 dias. Esse link é o seu link de afiliado, tá? O que você vai ter que fazer? Para você divulgar, você tem que divulgar esse link ou os links alternativos. Não faça o erro de você divulgar esse link aqui, ó. Quer ver, ó. Por exemplo, aqui, ó. Coloquei e dei o Enter. Não divulgue esse link, porque esse é o link final e a Hotmart precisa saber desse link aqui para poder ir à comissão para você. Se você começar a divulgar esse link, a comissão não vai para você. Eu já cometi esse erro quando eu comecei a divulgar meu link de afiliado, tá? E provavelmente eu recebi, eu recebi não, né? Eu tive muito prejuízo, porque eu fiz muitos links desse tipo assim no final. E depois, quando eu consertei, eu comecei a ter muito resultado. Então, com certeza, eram os meus links que estavam incorretos, tá? Então, se você for divulgar isso aqui também, você pega, copia e depois você divulga esse link, tá? E depois, você coloca no Bitly, no camuflador de links, tá? Se você for fazer dessa forma, faça com o link da plataforma que você escolher. Por exemplo, vou aqui falar também da monetize. Eu estou pegando produtos aqui, para não ficar procurando, tá? Você pode acessar a sua plataforma e achar onde fica o link. Ó, você tem que divulgar esses links aqui, ó. Esse ou esse, esses dois primeiros. Não divulgue debaixo, tá? Da mesma forma, divulgue com o começo app ou esse mon. Não divulgue o site, digamos assim, diretamente. O link final, tá? Na Eduzz, da mesma forma. Você tem que divulgar o link de afiliado, tá? Não vai divulgar o link que é, por exemplo, o checkout também. Um link que é, por exemplo, de um site, digamos assim. Não vai divulgar isso aqui. Divulgue esse aqui, que é do Eduzz, ou da monetize, ou da hotmart. Essa aqui é uma dica muito simples para quem que já está vendendo na hotmart, quem já está vendendo produtos na hotmart, monetize ou Eduzz. Só que, para quem que está começando, não tem noção como divulgar da maneira correta. E essa é uma das dicas que é essencial que, quando eu comecei, não tinha na internet. Então, eu comecei a divulgar o link incorretamente. Até mesmo, levei muito prejuízo. Só depois que eu fiquei sabendo que não pode divulgar dessa forma. Eu fiquei sabendo a pior forma, né? Eu fiquei sabendo que eu não comecei a ter resultados. Eu falei, cara, como assim? Eu estou fazendo tudo correto e tal, né? E não estou tendo resultados. Então, para você que, se está cometendo esse erro, conserte todos os seus links, faça da maneira correta, que você vai verificar que vai começar a ter resultados, tá ok? Bom, isso aqui foi uma dica simples mesmo. E se você gostou realmente, gosta dessas dicas de iniciante, ou até mesmo outras dicas também, já deixa o seu like também no vídeo, porque o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo. E ele vai mostrar nos seus feeds de vídeo do YouTube, cada vídeo que eu subir aqui no meu canal, tá ok? E se você ainda não me acompanha no meu canal do YouTube, e você não é inscrito nele, já se inscreve agora, porque assim você vai também estar acompanhando cada vídeo que eu estarei subindo no meu canal. Bom, então eu fico por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho